Abertura Pessoal, conhecem a rotina. Licença e registro. E você, azulão? O que tenho eu? Ah, sem licença. Que ótimo. É aí que eu digo... Muita gente trabalha sem licença. Colomboi, por exemplo. O Colom, é mesmo? Ah, sim. O incrível Garoto Forquilha também. O incrível Garoto Forquilha? Mentira. Não é não. Como é que se consegue este retângulo laminado de virtude? Não é difícil. Basta ir ao Detran e preencher fichas. É, Chico. Eu te levo. Olha, alguém sabe como se tira graxa de robô da fantasia? Isso só lava seco. Que tal irmos à sua casa e tirarmos a fantasia que Batman Noel tem alguns remédios caseiros? Será que você nunca para? Hum, não. Bem, vamos. Eu sou o fantástico Fenômeno Azul. A linha de frente numa batalha interminável entre o bem e o não tão bem. Junto com meu fiel parceiro Arthur e a magnânima ajuda de outros heróis, formamos o Yin contra o malévolo Yang da vilania. O destino nos escolheu. Criminosos, enfrentem o Tic. De Tic. O carrapato. Nome. Sou o Tic. Nome de batismo. Ah, perdoe-me. Como é mesmo? Ah, sim. O Tic. Tá tentando fazer gracinha? Um pouco de humor não faz mal a ninguém, não é, Thelma? Quer bancar o engraçado? Ele sente muito. Eu sinto. Sim. Bem, Thelma, parece que estou arrependido. Olha, eu não tenho o dia todo. Mas eu tenho, Thelma. Pode ficar com metade do meu. Eu divido. É, pode passar para o próximo item. Data de nascimento. Não entendi. Eu perguntei a data em que você nasceu. Perguntou sim, Thelma. Alto e claro. Não sabe o dia em que nasceu. E você sabe o seu? 17 do 3 de 69. Certo, então. É minha data de nascimento. Tudo bem, Thelma. Poderia esperar um instante? Aguente aí, Thelma. Tic, percebe o que está havendo aqui? Ela gostou muito de nós. Vi que está de olho em você. Thelma e Arthur sentados ao pé da árvore, como dois namoradinhos. Tic, esqueça a licença por um instante. Agora, eu estou confuso. Não sabe de onde veio, quando e quem você é? É claro, parceiro. Pois então, responda as perguntas para pegar sua licença e darmos o fora daqui. Mas você já sabe as respostas de todas essas perguntas. Me agrade, Tic. Diga de novo. Arthur, eu sou... O Tic. Negado. Minha primeira carta de rejeição e ainda nem comecei meu romance. Vamos, Tic. Concentre-se um instante. Qual foi seu último endereço? Terra, com certeza. Em algum lugar na Terra. Ao menos é cidadão americano? Arthur, eu sou um cidadão do momento. Fiz minha cerca branca em torno do agora, com vista dominante para o futuro imediato. Ele deve ser do espaço exterior. Será que isso importa? Será que isso ante importa? Já viu no hospício local? Não, não vi. Nem pretendo ver. Vejam só. Dá para acreditar que o Fuinha, o Super Fuinha, saiu na primeira página de novo, sem falar na foto. O que a propósito mostra a cara de Fuinha que ele tem. E por quê? Por impedir um assalto à joalheria. Eu impeço esses assaltos a caminho de impedir grandes crimes. Bem, quando foi a última vez que impediu um assalto à joalheria? Ah, bem, vejamos. Nunca mais não é essa a questão. Também não vai impedir nada do jeito que as coisas estão, Tic. Arthur, eu já disse quem sou. Quantas vezes preciso repetir. Eu sou a concha de prata esterlina da justiça, despejando seu creme espumoso sobre os morangos do crime. Tic, isto não vai ficar bom na petição. Janeth? Ah, oi, Doris. Ei, o que tá rolando? Ah, você sabe, é o mesmo de sempre. Ainda sai com o tarado do Batman Noel? Não, não, acabou. Não estou saindo com mais ninguém. Estou pensando em mudar meu nome pra Super Freira. Entendo você. Quais são as opções? O que resta? Um bando de mutantes bombados e egomaníacos que só porque podem dobrar aço acham que devemos nos curvar? E há os civis que pensam que vamos arrancar o pinto deles com um raio e depois encolher. Tchau. Tá certo, até logo. Oi. 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 É sangue. Ah. Eu não matei ninguém. É, que bom. Foi cortando o brioche. Você devia cortar bem longe. Bem longe da mão. É, mas qual é a graça? É mesmo. Eu gosto do perigo. É mesmo? Não vai dizer. Sei que está aqui em algum lugar. Você a perdeu? Não está perdida. Nada se perde. Não perdemos nada aqui. Talvez não tenha trazido pra cá. O quê? Tá brincando comigo? Eu a trouxe na terça passada. Não, não. Não me bata. Ei, moço. Se toca. Essa moça não vai bater em ninguém. Ela só quer a roupa. Diga-lhe que vai procurar direito e assim que achar, vai ligar pra ela, tá? Sim. Claro. Pronto. Tá. Bom. Obrigada. De nada. Adeus. Adeus. Você tem outras roupas? É claro. Acha que pode vestir outra coisa pro jantar que vou lhe convidar? Olha, Fuinha. Você tá falando com o Batmanuel. Sei como colocou sua foto no jornal. Eu não nasci ontem. Apesar de ser muito jovem. Sei que você tem um agente e é patético. Mas Batmanuel não precisa pagar as pessoas pra plantar seu nome e imagem em veículos da mídia. Se não sabe quem é Batmanuel, não merece saber. Não, não. Espere. Só por curiosidade mórbida, Fuinha, quanto custa esse tipo de coisa? Aham. 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 Por semana ou por mês? Ah, sinta esse cheiro, Arthur. Café requentado com vômito e urina. Perfume barato e matéria fecal de canalha. Doce ambrosia para o meu sentido olfativo. É o fedor da justiça que não dá pra eliminar. Vamos acabar logo com isso? Certo. Meu bom senhor, quero anunciar uma pessoa desaparecida. Eu. Ele estava desaparecido sim, apesar de estar bem aqui entre nós. Inserimos tudo no computador, exceto o próprio Tick. Se houvesse um igual, eles achariam. Não havia. Aí ele decidiu ir a público. Mas algo não fazia sentido. Ora, o Tick raramente fazia sentido, mas isso era diferente. Será que ele poderia estar mentindo ou escondendo algo? Teria amnésia? Ou era só loucura? Oh. Oh. Papai. Oi. Olá pra você. Eu sou seu amiguinho. Ou talvez todas as opções acima. Todos os dias. Quem é você? Quem é você? Pare de me imitar. Pare de me imitar. Macaco de imitação. Macaco de imitação. Arthur! Quem sou eu? Não se lembra mesmo de nada? Eu me lembro... De nada. Isso conta? Alô? O quê? Certo. Já estamos indo. Boas notícias? Não sei. Alguém na delegacia alega conhecê-lo. Grande Santini. Sim, senhor. É ele. É o meu marido. Arthur! Ela está apontando para mim. Oh, Ted. Aqui está o relator. Querido. Ei, espere. Espere um instante. Ouviu isso, Arthur? Ted! Ted? Eu morri de preocupação. Pobre zumbi. Isso não é jeito de morrer. Conhece essa mulher? A minha esposa? Onde estão os documentos? Jake, o que está vendo aqui? Me parece que é Ted, Arthur. Bem, perdoe meu ceticismo, moça, mas... É senhora. Senhora Glick. Senhora Ted Glick. Esposa dele. Procurei por você em todo lugar. Surpresa! Estou aqui. Certo. Tem alguma prova concreta de que ele é seu marido? Isto ajuda? Certidão de casamento. Certidão de nascimento. Está levando uma vida dupla? Olha, parceiro. Quem mais surgirá do mobiliário para dizer quem eu sou? Poderia estar levando uma vida quádrupla que seria um recorde. Patife! Calma aí, parceiro. Não se fala assim com uma dama. Eu me refiro a você. Você é um grande patife. Patife e eu? Mentiu pra mim. Nunca menti pra você, Arthur. Pois então, escondeu isso de mim? Mas é um esconderejo tão bom. Esqueci onde eu coloquei. Isso parece uma bigamia. Não parece, parceiro. É uma grande briga sua. Venha, querido. Vamos pra casa. Sim, amada. Não se esqueça. Apesar de eu ser Ted, você ainda é Arthur. Sim, Dom. Estou olhando para elas. Claro que estou impressionado. Como não estaria? Saí muito bem. Ouça, quero o mesmo acordo que eu funha. Quanto? E você garante que coloca meu nome e foto no jornal? Está certo, então. Pode faturar. Idiota. Desculpe, essa mesa está ocupada. Batemanuel, sou eu. Arthur? Parece tão comum. Obrigado, eu sou sim. Você gostaria de ver minhas fotos sexy? Ah, não. Tudo bem se excitar com outro homem. Não se envergonhe do que sente. Não, não me envergonhe. E como é a vida pós-Tik? Se a resposta não for muito boa, meu interesse acabará rapidamente. Ah, bem, eu... Por favor, espere um pouco. Pode continuar. Batemanuel é multimídia. Eu me sinto tão traído. Achei que o Tiki era o Tiki. E então descubro que é casado e tem... Sim, sou eu. Quem mais poderia ser? Puxa vida. Sim. Por que ele ligou para você? Oi? Como vão vocês? Eu ligo depois. Capitã Liberdade? Uhum. Bem, então descobri que o Tiki estava... Arthur, quer dar uma volta? Janet e eu precisamos conversar sobre quando transaremos de novo. Ah, não, Arthur. Não se levante. É uma conversa muito curta. Nunca. Quer definir nunca? Conheci um homem. Estamos nos divertindo muito. E o melhor é que ele não sabe que sou a Capitã Liberdade. Espere até ele saber. Como assim? Ora, quando ele souber quem usa a capa nesse namorico... Nem todos se sentem ameaçados como você. Bem, nem todo mundo é bate, Manuel. Na verdade, só eu. Ainda bem. É, bem, eu trabalhava como contador na Peixe Leve Filhos. Fiz aquilo por uns quatro anos. E então, há cerca de três meses, larguei tudo para ser super-herói. Foi uma crise impulsiva para escalar o Everest. Foi um grande erro. Eu não sei o que estava pensando. Acho que queria ajudar as pessoas a combater o crime. Mas, na verdade, a contabilidade me dá um profundo senso de satisfação. O balanço dos livros é a batalha que quero vencer. Aqui estamos no Grand Canyon. Você lembra de ter estado lá? Lembro vagamente de ter feito o Grand Canyon. Foi na mesma viagem? E aqui estamos no Monte Rushmore. Deixei os quatro gigantes de pedra de joelhos paralisados. E aqui estamos na Torre Eiffel. Do Fel? Não, Eiffel. Seu Fel? Ah, esquece. E a salada como está? Esses pedaços de alface estão bem pesados. Querida, estive pensando se seria uma boa hora para sair em patrulha. Poderia voltar antes que o pedaço da traseira do animal estivesse assado. Sente-se, querido. Já vamos jantar. Talvez mais tarde. Querido, você não tocou na comida? Eu não toquei. Talvez esse seja um momento oportuno para eu sair e fazer uma pequena patrulha na área. E a sobremesa não quer? Barrabás, mulher! O crime é a sobremesa! Bem, há coisas a meu respeito que você não sabe. Acha que contei tudo sobre mim? É mesmo? Tenho segredos e mistérios. É! Sabia que eu quase joguei boliche profissional? Linda. Sou eu mesmo. Bem, então, quando eu verei de novo? Que tal agora? Não se mexa e ninguém se machuca! Muito bem, passe carteira, joias tudo! É, é... Tá, tá. Leve tudo, leve tudo só. Não nos machuque, por favor. Na verdade, que tal nos machucar? Não vai conseguir nada, por isso vá em frente. Janet? É, acha que eu estou brincando? Não, não, ela não acha que está brincando, Janet. Ah, você acha que estou? Não, não, ela não acha que está brincando. Perdedor! Droga, rasguei minha meia. Desculpe... E foram essas... Ora, trata-se do aqui e aí. Isto é, eu estou aqui e você está aí. Certo? Ei, está com a roupa. Você também. É, estou. Eu também. Entre. Viu? Aí está ela. Ah, devem fazer isso o tempo todo. Acha homens desaparecidos e diz que são maridos. É, talvez tenha usado um monte de programas para forjar documentos. A agência faz isso o tempo todo. Pensei que o Tiki fosse louco, mas é ela. Também não tenho tanta certeza sobre o Tiki. Bem, seja quem for, não é Ted Glick. E ela é louca de pedra. Vamos lá. Cara moça que pensa que sou seu marido. Não sou. Ah, não, não está bom. Cara moça que pensa que sou seu marido. Passamos por muitas coisas juntos. Tempos bons, tempos ruins. Ah, e eu não podendo sair em patrulha. Queremos coisas diferentes. Você quer um lar, um marido e uma família. E eu quero ser o yin contra o yang malévolo da vilania. Um de nós está totalmente louco. Você deve achar que sou eu. Acertou na mosca. Quem é? Somos nós. Arthur, Capitã Liberdade. Ai! Ei, como vai, Tiki? Casamento da trabalho, Capitã. Tiki, não é casado com ela? Não sou? Não. Mas o que faço aqui? Vamos. Deixem arrumar minhas coisas. Não tenho coisas. Então vamos. Esperem aí. Com amor, Tiki. 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 Ou Ted. Ou Tony Tantã. Quem? Uma longa história. Será que... importa mesmo do que me chama, Arthur? Ou como eu o chamo? Não seria mais certo chamar o Uno que formamos daquela linha incomum do inconsciente coletivo? É aquela tensão de dígitos arbitrários que somamos em nosso abaco mental e nos chamamos. Nos chamamos e quem responde? Nós. O que foi que ele disse? Eu sei lá. Tiki. Para formarmos um duo, para combater o crime de novo, você tem de tirar a licença. E eu tenho que saber toda a verdade. Tem, parceiro? Ah. Pois eu lhe dei tudo o que tenho. Minha máquina da verdade está batendo pino. Está bem. Permite? Por favor. Obrigado. Tiki, concordo com as míseras frases do que você falou aí que realmente fizeram sentido. E quais são suas impressões, cavaleiro brilhante noturno? Foi o que eu disse. Que diabos ele está falando? Apenas continue. Ótimo. Na minha experiência, há apenas um jeito certo de saber a verdade. Você deve se criar. E como se faz isso? Mentindo. Licença de super-herói. IP Daley. Muito bem, Sr. Daley. Prazer em trabalhar com você. Por favor, me chamem de IP. Esperem. Minha foto saiu no jornal. Por quê? Por quê? Por que sou o Batman Noel? Ora, bolas. Não foi na primeira página. Vamos ver. Aquele maldito foinha. Foto engraçada do dia. Legal. 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 A CIDADE NO BRASIL